Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vim falar sobre o Kawaii Company, muita gente aí vem com dúvidas com relação a ele querendo saber se de fato funciona ou não, se vale a pena, se é confiável, se realmente vale, paga mesmo então decidi gravar esse vídeo aqui para trazer um pouco da minha experiência para vocês sobre o Kawaii Company acompanha, assista esse vídeo, eu também pesquisei, busquei mais informações como você está fazendo nesse exato momento infelizmente não tinha tantas informações assim na internet, acabei comprando ali na cara tapa por minha conta em risco então depois de 4 meses utilizando o Kawaii Company, eu decidi deixar registrado meu depoimento para ajudar você que está buscando mais informações aqui nesse vídeo, inclusive eu quero fazer um pouco melhor quero mostrar alguns de meus resultados aqui para vocês com o Kawaii Company toda vez que eu atinjo a minha meta diária, eu recebo o e-mail na minha caixa de entrada informando quanto que eu ganhei, quanto que eu faturei naquele dia então hoje, como vocês podem ver, obrigado por assistir, você ganhou 89 reais 71 centavos isso aqui foi aproximadamente o que eu fiz hoje com o Kawaii Company antes que eu me esqueça, antes que você me pergunte, o site oficial está na descrição do vídeo e também fixado nos comentários, tá? como que funciona o Kawaii Company, galera? basicamente são empresas aí que estão pagando para as pessoas, pessoas comuns como eu como você, para que possamos assistir os vídeos dessas empresas nas redes sociais gerar engajamento, gerar tráfego, gerar retenção nesses vídeos, tá? nas redes sociais não, dentro do Kawaii para que várias pessoas fazendo isso de forma simultânea, né? assistindo esse vídeo ali dentro do Kawaii, existe uma probabilidade muito grande desse vídeo viralizar e o objetivo das empresas é justamente esse, viralizar vídeos, tá? porque tem duas coisas, dois benefícios que elas acabam se beneficiando, obviamente, disso quando o vídeo viraliza, tá? então vamos lá quando o vídeo viraliza no Kawaii, ele consegue alcançar 800 mil, 900 mil, 1 milhão de visualizações então imagina aqui, de 1 milhão de pessoas que assistiram aquele vídeo 40, 50, 60 mil, acabam se tornando seguidores daquela empresa, daquela marca tanto ali no Kawaii, quanto no Instagram eu não sei você, mas quando eu vou comprar ali alguma marca que é pouco conhecida hoje, tá? eu sempre vou lá, corro no Instagram, procuro o perfil daquela empresa, daquela marca e quando eu entro no perfil, se é um perfil que tem bastante seguidores bastante pessoas comentando e interagindo eu me sinto mais tranquilo em poder comprar então é basicamente isso que muitas empresas buscam hoje, tá? então o primeiro benefício que a gente tem aqui é multisseguidores rapidamente, tá? o segundo benefício é simplesmente novos clientes quando o vídeo alcança 1 milhão de visualizações ele pode chegar a ganhar 3 mil, 4 mil pessoas até ali compradores, né? de compradores, pessoas que estão comprando daquela empresa, daquela marca naquele momento então imagina o lucro absurdo que essas empresas acabam tendo com isso a curto e a médio prazo, tá? então é basicamente por isso que as empresas simplesmente pagam pessoas como eu como você, pra que possamos assistir esses vídeos dentro do Kawai gerar engajamento, retenção, pra que esses vídeos possam viralizar, tá? como eu mostrei aqui pra vocês, eu fiz hoje 90 reais com o Kawai Company eu sempre busco essa média entre 60 a 100 reais por dia isso equivale a basicamente ao que eu faço hoje com ele em torno de 2.500 a 3.000 reais por mês, tá? muita gente tem a dúvida, precisa passar o dia todo assistindo vídeos? não galera, 3, 4 horas no máximo você já consegue estar fazendo uma renda diária bacana, tá? além do mais, qualquer pessoa independente de idade consegue estar fazendo uma renda muito boa e relativamente muito simples funciona tanto celular, computador, tablet então qualquer aparelho que você tenha à sua disposição ele vai funcionar tranquilamente, tá? só que infelizmente o Kawai Company ele vem sofrendo algumas réplicas galera então é por isso que eu gosto de falar toda vez que quando alguém me pergunta, né? que o Kawai Company ele só pode ser adquirido pra você se inscrever no original ou no oficial, né? é apenas no site oficial e é justamente o site que eu vou deixar aqui abaixo pra você na descrição do vídeo e também fixado nos comentários pra te ajudar mais ainda se você ainda tem qualquer dúvida, tá? eu acho que no mais é isso acho que eu tirei todas as dúvidas aqui se você ainda tem qualquer uma, qualquer dúvida deixa nos comentários que eu voto faço o máximo possível aí pra te responder, beleza? no mais é isso galera espero que você tenha todo sucesso aí dentro do Kawai Company também valeu, tamo junto valeu, valeu, valeu